E aí galera, Jeep Compass 2018, vou mostrar um produto aqui que a gente instalou e combinou muito bem com o carro que é o Estribo, modelo Slim, plataforma Slim, que acabamos de instalar aqui no Jeep Compass Olha que show de bola, esse modelo aqui, ele é o modelo Slim, que ele tem um perfil bem fino Ele vem com a escrita Compass aqui do lado, e esse Estribo aqui, ele tem todo um ajuste que você consegue jogar ele tanto mais para fora, quanto mais para dentro Aqui a gente colocou em uma posição que o cliente achou ideal Então, é um Estribo que tem uma plataforma bem rígida, ela é uma plataforma em alumínio, vem com emborrachados aqui, para quando pisar não derrapar Não faz nenhum tipo de furo, nem adaptação no carro O carro já tem as fixações originais, para prender o Estribo Esse Estribo, ele suporta até 150 kg Então pode pisar, se você pisar para pegar alguma coisa no bagageiro dele, para pegar alguma coisa no teto Até limpar, às vezes, o teto, você pode pisar nele com vontade, que ele aguenta bem Beleza? Então aqui a gente colocou o Estribo de plataforma, modelo Slim, tem em duas cores, tem ele todo preto, preto fosco, que é esse aqui Ou ele em plataforma em alumínio, todo de alumínio, aquele alumínio escovado Beleza? E para o Jeep Compass temos vários outros acessórios, como a gente tem o kit de desbloqueio do multimídia Calhas de chuva, rack de teto, desbloqueio do multimídia Que mais? Trava antifurto das rodas, que a gente colocou aqui também Trava antifurto da roda e do estepe E vários outros produtos que você encontra aqui na nossa loja Se quiser um engate bem reforçado também, a gente tem aqui um engate bem parrudo para aguentar bastante peso Beleza, meus queridos? É isso aí galera, quiser mais informações, por favor, entre em contato com a nossa equipe da loja Alto Aba Que fica aqui no centro de São Paulo, na avenida Duque de Caxias, número 388, pertinho da Santa Efigênia Beleza? Não esqueçam de clicar no joinha e até o próximo vídeo Valeu! 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 Valeu!